Bom, a Liquid garantir aqui o 15º? Eita, ó, fala em Verso Device, é pra isso que você paga a internet, hein? Ó, ó a experiência, o cameraman não pode tirar dessa cena. Presente. Tá vendo? Ah, ele é bonitão, ele tem 27 kills, ele tem, né, velho, vários major, mas não trocou, velho, não trocou. Na trocação, né, ele era favorito...